Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de números inteiros. Antes da gente começar, se você gosta do nosso canal, já clique em gostei. Gente, eu falei uma adição de números inteiros, isso mesmo. Professor, mas o que a gente tem aí é 310 menos 422. Bom, claramente aqui não se trata de uma subtração de números naturais, porque de onde tem 310, a gente não tira 422, concorda? Então, aqui, como que a gente interpreta isso aqui? A gente interpreta da seguinte maneira. 310, do seu lado esquerdo, não temos sinal. Podemos entender que trata-se de um número positivo. Então, eu tenho mais 310 menos 422. Então, eu tenho números inteiros. Como que eu classifiquei isso aqui como adição de números inteiros? É muito simples. Quando os números inteiros estão escritos assim, lado a lado, trata-se de uma adição de números inteiros. Então, eu tenho mais 310 menos 422. Eu chamo isso de uma adição de números inteiros, tá? Quando eles ficam assim, lado a lado. E quanto que dá, professor? Boa pergunta. Você vai raciocinar da seguinte maneira. Mais 310, é como se eu tivesse 310 reais. Menos 422, é como se eu tivesse devendo 422. Se eu usar os 310 para pagar uma parte da dívida, eu ainda vou ficar devendo, concorda? Então, o resultado será negativo. Negativo quanto, professor? Aí, eu tenho que fazer uma continha. Qual que é o valor da minha dívida? O valor da minha dívida é 422. Eu vou usar o dinheiro que eu tenho para pagar uma parte da dívida, né? Então, ainda vai ficar uma parte, vai sobrar uma parte da dívida ainda para ser paga depois. Bom, vamos lá. 422 é o valor da minha dívida. E 310 é o valor que eu tenho. Eu vou entregar esses 310 para pagar uma parte da dívida. Para saber quanto que eu ainda vou ficar devendo, eu faço 422 menos 310. Agora sim, eu tenho uma subtração de números naturais. Mas, eu estou pensando que 422 é o valor da minha dívida. 310 é o valor que eu tenho e estou entregando para pagar uma parte da dívida. Para eu saber quanto que eu ainda vou pagar, eu faço uma continha de menos. Então, vamos lá. 2 tira 0, fica 2. Muito fácil. Não estou tirando nada, né? Então, ainda fica 2. 2 tira 1, fica 1. Até porque 1 mais 1 é 2. Agora, 4 tira 3, fica 1 também. Até porque 3 mais 1 é 4. Então, eu ainda fico devendo 112 reais. O resultado aqui é menos 112. Como é que eu interpreto isso, professor? Vamos repetir. Mais 310, é como se eu tivesse 310 reais. Menos 422, é como se eu tivesse devendo 422. Eu vou usar esses 310 para pagar uma parte da dívida, mas ainda vou ficar devendo. Então, o resultado será negativo. Para saber quanto que eu vou ficar devendo, o que eu faço? Uma continha de menos. 422 é o valor da dívida. 310 é o valor que eu estou entregando para pagar uma parte da dívida. A parte que eu ainda vou ficar devendo é 112. Então, o resultado é menos 112. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!